Maya Moore é a jogadora de basquete bicampeã olímpica que largou a carreira esportiva para lutar por um sistema prisional mais justo nos Estados Unidos. Ela estava no auge da carreira e era considerada uma das melhores jogadoras de WNBA, que é a Liga de Basquete Feminino dos Estados Unidos. Quando ela decidiu tirar um ano sabático, o motivo era nobre. Ela queria salvar um homem negro de uma condenação injusta e racista. Jonathan Irons tinha 16 anos, quando ele foi condenado a 50 anos de prisão por ter, supostamente, participado de um assalto à mão armada, que teve um homem ferido como consequência. Foram dois anos de interrogatórios, conduzidos por um júri exclusivamente branco, muitas vezes sem a presença de um advogado ou um guardião legal e sem acato a outros direitos básicos de qualquer réu. Como se não bastasse, as provas contra Irons eram insuficientes e os seus álibis nunca sequer foram chamados para depor. Irons já estava preso há 10 anos, quando Maya tomou conhecimento do caso e decidiu, então, visitar o prisioneiro, levar livros, oferecer companhia a esse homem injustamente encarcerado. Moore levou a sua solidariedade. Moore e Irons foram se aproximando cada vez mais e o que antes era uma vontade social, política, de justiça, se tornou uma questão pessoal. Em 2019, Maya Moore surpreendeu o mundo do basquete ao anunciar que interromperia ali a sua carreira para lutar contra o racismo no sistema prisional do Missouri, o seu estado. Maya usou a fama a seu favor, contratando advogados para Jonathan, acionando a mídia e trazendo atenção a esse e também a outros casos de racismo. Depois de 21 anos preso injustamente, Jonathan Irons finalmente foi solto em julho de 2020. Pouco depois, ele e Maya Moore se casaram numa cerimônia pequena. Com Jonathan solto, Maya Moore continuará lutando por igualdade e justiça e quem sabe agora ela vai poder dar continuidade à sua brilhante carreira como atleta.